vamos lá, vamos lá terminar, vamos embora, já vou abrir a apresentação direto, vamos embora, já vou para o meu cantinho, e vamos terminar, vamos lá então, apresentação do plano de pesquisa, fiz a pesquisa, coletei os dados, trouxe todos os dados, tudo prontinho, como que eu apresento o plano de pesquisa? Eu vou, lógico, fazer um PowerPoint para apresentar, muitas vezes a gente apresenta o PowerPoint mais importante e gráficos, e um livrinho, um livreto, bem bonitinho, encadernadinho, legal, com todas as etapas, a pesquisa de dados, os questionários, as questões, com tudo bonitinho, tá? E aí eu vou fazer o resumo na apresentação, do quê? Os problemas levantados, os objetivos da pesquisa, isso aqui é importantíssimo numa apresentação, as informações que devem ser obtidas, as que foram obtidas, né, as fontes de informação secundária, os métodos para coleta de dado primário, e principalmente, a maneira como os resultados vão ajudar nas decisões. Eu tenho que mostrar como que esses resultados vão ajudar nas decisões empresariais, tá? A empresa precisa ter uma ideia de como ela vai usar esse dado, para quê? Então, eu já faço na apresentação, por isso que eu já traço, ó, o objetivo da pesquisa foi esse, e a gente pode usar assim, assim, para isso, para aquilo, o que nós percebemos? Aumenta a linha de produção, aumenta a linha de produto, é, vamos diversificar o mercado, vamos reposicionar uma parte da linha do produto, para isso que serve a pesquisa, e é isso que eu tenho que mostrar para a gerência maior, para a administração da empresa, tá? O que ela vai fazer com aquele monte de dado que eu coletei, tá bom? Aí, aqui, né, a implementação da pesquisa, como eu falei para vocês, coletar o dado, processar o dado e analisar os dados, tudo dentro do plano de pesquisa, né? Então, aqui, eu até coloco que coletar o dado é a fase mais cara e sujeita a erros, o resto é tudo dentro da empresa, controladinho, e lembrando, é esse plano de pesquisa, que é isso aqui, né? Que vai ter todas essas informações, então, a coleta de dados, processo de dados, análise de dados, tem que estar seguindo o plano de pesquisa, que tem que estar seguindo isso aqui, os objetivos da pesquisa, e chegar no resultado para as empresas. E a última etapa é a que eu falei, é o pesquisador apresenta os resultados importantes, não é como? Interpretando os resultados, tirando conclusões, e, por fim, apresentando esses dados para a administração. Levando esses dados até a administração, mostrando para a administração a importância daquela pesquisa, mostrando onde que vai ser a tomada de decisão, mostrando como a tomada de decisão vai ser importante, entendeu? Então, por exemplo, vocês vão fazer um plano, vamos lá, vocês vão fazer lá no final um plano de marketing, claro. Vocês vão ter que fazer uma pesquisa. Ah, professor, precisa fazer uma pesquisa enorme? Claro que não, a pesquisa é pequenininha, bem pequenininha. Eu vou fazer o sorteio dos grupos, né? Vou fazer o sorteio, vocês vão saber quem ficou em qual grupo, então eu vou mandar um sorteio de grupo, tá bom? Para vocês. E aí, vocês vão saber quem, e vão saber o tema que vocês vão fazer. E aí, vocês vão começar a pesquisar. Vocês vão começar a ir atrás da pesquisa. Como que vai processar essa pesquisa? Como eu estou falando para vocês? Da forma na qual eu estou falando para vocês. Qual que vai ser o procedimento de pesquisa? O procedimento vai ser, vocês vão pegar, vão olhar, vão ver o que vocês vão precisar. Se precisar de pesquisa pessoal, procura as pessoas para pesquisar. Se precisar, a internet usa a internet como aliada, tá bom? Usam dados secundários. Mas é uma pequena pesquisa de mercado que vocês vão ter que fazer. Até para lá no final, aponta, ó. Nosso problema na empresa era X. Nós descobrimos isso através da pesquisa Y. E a pesquisa foi assim, 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 assim. Tá bom? Até para apresentar para a gente. Bom, galera. Esse foi o tema pesquisa de mercado. Tá bom? Então, eu vou colocar o questionário lá no final, como sempre, tá? Como eu estou fazendo para vocês, eu já falei, nós vamos ter uma live agora, né? Na próxima sexta-feira, para tirar todas as dúvidas de vocês. E o questionário fica para outra semana, tá? Eu já gravo todas as aulas quinzenais. Já solto minha quinzena lá no ar, para que vocês já fiquem com ela todinha e possam planejar melhor o estudo de vocês. Tá bom? No mais, galera, muito obrigado. Valeu. Vamos nessa, que é bom a dessa. Vamos continuar no nosso esquema. Pensem no seguinte. Se a gente tivesse parado no tempo, se a gente não tivesse aqui onde nós estamos, a gente ia ter que recuperar sábados, domingos, feriados, a gente não ia ter mais nada. Nada, nada, nada. Se tivesse antecipado as férias, a gente ia pegar, ia diretão até o final do ano e, numa hipótese de uma distância muito grande para terminar, eu imagino que a gente volta dia 1º de junho, na minha imaginação, tá? Mas, imaginando-se numa hipótese muito longa para a gente voltar, com certeza, a gente perderia o ano. Com certeza, a gente teria que pegar e fazer mais uma parte do ano que vem para ter férias em fevereiro, talvez férias em março, ia ser complicadíssimo, tá bom? Então, acostumem-se. Nós estamos tendo o melhor meio para que ninguém perca o ano. A nossa ideia é essa, é que ninguém perca o ano, tá bom? Valeu, galera. Boa quinzena para vocês. Dúvidas, reclamações, qualquer coisa, entrem em contato comigo. Valeu? Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.